Fala, nação! Saudações, Brininha! Nação, é oficial! O Flamengo anuncia Vitor Pereira como novo técnico para 2003, né? Não comentava mais aqueles contes-contes, contes-contes, e agora o Flamengo foi e anunciou, né? Então, é isso aí, vamos embora regir aqui, né? O que os comentaristas do Jogo Aberto falaram sobre o Flamengo, Vitor Pereira, se foi traição ou não, como o Ronaldo Giovani vai regir a isso, né? Então, vamos embora regir aqui, mas antes disso, né? Eu já peço seu like e sua inscrição para ajudar o canal, é isso aí. E eu quero dar os créditos ao canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. É isso aí, tamo junto e vamos embora para o vídeo, nação, é nóis! Deixa o like aqui, valeu! Comunicado oficial de que tem acordo com o Vitor Pereira, para que a partir do dia 1º de janeiro, quando ele não tem mais contrato com o Corinthians, ele comece a comandar o Flamengo para a próxima temporada. Tati, mais uma vez, a gente pede a sua presença para falar dessa história. O que já era burburinho, o que já se comentava extra oficialmente agora, tá escancarado. É isso, Renata, tá escancarado. Lá no início, no dia 25 de novembro, quando começou a surgir essa notícia do Vitor Pereira, muita gente nem acreditou, vi muitos torcedores do Corinthians desacreditando, dizendo que era fake news, até pelos motivos, né, que tiraram o Vitor Pereira lá do time paulista, ele que disse muitas vezes que a sogra estava passando por um problema grave de saúde, que ele não podia ficar no Corinthians, que ele tinha que voltar para Portugal de qualquer jeito, e não foi isso que aconteceu. O Vitor Pereira que tinha uma amizade com o Duílio, então isso tudo ficou muito estranho. Todo mundo tá muito ansioso pra ouvir, né, do Vitor Pereira, o que que aconteceu, o que que fez ele mudar de ideia, por que que ele vai ser o treinador do Flamengo em 2023. Lembrando que esse acordo, Renata, que o Flamengo divulgou hoje, ainda não é o contrato assinado. O Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. O Flamengo vai se reapresentar no dia 26 de dezembro, ele ainda não vai trabalhar porque não pode ter contrato com o Corinthians, como eu acabei de dizer, mas em janeiro, a partir ali do dia 1º, ou dia 2º, né, dia 1º, imagino que seja a folga, dia 2º, ele já vai estar trabalhando com o grupo. O preparador físico dele, o Antônio Ascensão, não quis vir para o Rio de Janeiro, desistiu disso, então o Flamengo foi atrás do Mário Monteiro, que é o preparador físico do Jorge Jesus. Esse, o Mário, ele tem uma relação muito boa com os jogadores do Flamengo, então vai ajudar o Vitor Pereira nessa adaptação. E aqui no Rio de Janeiro, Renata, se fala muito sobre como vai ser essa relação do Vitor Pereira com os jogadores, principalmente porque o Flamengo tem um elenco experiente, porque lá no Corinthians ele teve problema com alguns atletas, como Roger Guedes, Fagner, enfim. Então, os cariocas estão um pouco ansiosos para saber como vai ser essa relação com os atletas. É, gente, nós estamos aqui, não estarrecidos, porque já passou essa fase há alguns dias, mas realmente foi um acerto inesperado, porque o Vitor Pereira sai do Corinthians, o presidente do Willio tentou até o final, chegava em cada coletivo e dizia, não, estamos conversando, estamos aguardando. Aí os jogadores, não, coitado, é família, tem problema, sogra. Depois ele dá uma declaração também em outro canal, enfim, na ESPN. E, de repente, o Flamengo entra na parada, faz a proposta e ele aceita. Rafa, você também ficou incrédulo, não? Qual foi a sua reação? Não, eu fiquei surpreso no primeiro momento, mas muito pela condução, porque, assim, não teria nenhum problema ele aceitar uma proposta do Flamengo ou ele anunciar que não ficaria no Corinthians. A questão foi como foi conduzido. Foi como ele deu a desculpa, como ele deu a justificativa. Ele poderia chegar no fim da temporada e falar, ó, optei por sair. Teria esse direito. E, da mesma forma, o Flamengo poderia, como foi, poderia ir ao mercado para chegar e falar, me interessa esse treinador, vou atrás dele. A contratação em si, para mim, não tem problema. A saída do Vitor Pereira em si também não tem problema. Os discursos é que me incomodam. Tanto o discurso do Vitor Pereira para justificar a saída dele no Corinthians, quanto a condução do Flamengo para não permanecer com o Dorival. Então, acho que tem duas pontas diferentes aí, de diferentes casos. A condução me chama muito mais atenção do que a contratação em si. No caso do Flamengo, por contratar, por abrir mão ou por menosprezar, a importância de conseguir um treinador que encaixa dentro de um elenco. Ainda mais um elenco com tanta qualidade. O Dorival conseguiu. E o Flamengo acaba trocando o que deu certo pelo duvidoso, porque toda aposta de um novo treinador traz dúvida. Você não sabe se vai encaixar, se o elenco vai abraçar, como vai ser essa relação humana. A gente viu o Vitor Pereira ter problemas dentro do Corinthians, em parte do ano, com os jogadores. E o Flamengo assumiu esse risco. Agora, o pior de tudo aí foi realmente o discurso do Vitor Pereira. Foi a forma como ele colocou a justificativa na história da sogra, numa questão de família, numa questão de saúde, que seria uma justificativa muito válida, se ele não voltasse atrás tão rapidamente. E ainda mais um clube brasileiro também. Ronaldo, agora é com você. Qual é o sentimento de ver Vitor Pereira sem querer renovar com o Corinthians, depois de inúmeros pedidos do presidente, públicos, inclusive? Chamou ele até de irmão. Então, e aí ele prefere o Flamengo. O Duírio chama ele de irmão. Mas fala do Vitor Pereira, não vai falar do Modest, né? Nem do Fernando Diniz, né? Por favor. Então, o Duírio chama ele até de irmão. Meu irmão, Vitor Pereira. Sabe que o nome dele é Vitor Pereira mesmo? Sabe que o nome dele é Vitor Pereira? Esses caras vão deixar eu falar ou não? Vocês estão provocando comigo? Vocês já falaram. Segura aí. Deixa eu falar. Rei morto, rei posto. Opa. Colocamos o Lázaro. Vamos começar assim já. Agora eu diria mais uma coisa. Eu quero que vocês falem isto. Isto é que é pra ser falado. Ô, Sorrica. Você se viu lá no Flamengo. Sorrica! Isso, se viu lá agora. Agora uma coisa importantíssima. Ele vai ser bem recebido? Corinthians e Flamengo aqui? Nossa senhora. Esses caras estão tão precoces, velho. Eles estão preocupados com você. Trouxeram até um calmante hoje. Não, fica tranquilo. Que na hora que a gente estiver ganhando, velho, atropelar vocês. Deixa eu falar. O negócio é o seguinte. A sogra dele vai virar influencer? Por quê? A pergunta que não quer calar. Não estou sabendo. Hoje em dia tu é influencer. Não, mas eu nem vi essa sogra ainda. Ele fala... Você não viu? Não. Parece o Marcio ou o Marco Braga lá. Marco Braga. Marco Braga. Então, aí é o seguinte. Porque ele falou tanto da sogra. Eu não sei se ela pode... Ela pode aparecer até no reality show aí. Ah, é? Hum, pode. A sogra vai? Um ano vai começar outro. Então, pode aparecer aí. Agora, de concreto mesmo, que ele vá para o inferno. É resumido. Resumido. Por quê? E outro, ele só vai para lá em janeiro, porque ele quer pegar o décimo terceiro. Quer pegar tudo aí, né? E quem vai pagar? É o Curitiba. Ah, Duílio. Se vira, Duílio. Agora tem que mudar para o sinagão para pagar o outro. Mas não era em euros? Você falou que era em euros, que... Aí, se der umas caravelas para ele também, já está bom demais. Agora, você imagina se esse cara me ganha um paulista, ou se ele me ganha uma Copa do Brasil. É sanhaca, aí que vá com Deus. Ô, Gabigol, não fica fora. Não, mas que paulista, se ele não vai disputar, é o Carioca. É, o Flanengo não te contou paulista. Imagina se ele tivesse ganho aqui no Corinthians do Palácio. Ah, mas no paulista ele perdeu muitos clássicos, e aí muita gente ficou duvidando, mas depois ele mostrou qualidade. Aonde? Ué, ele ganhou partidas que poucas pessoas imaginavam. Chegou numa final de Copa do Brasil. Se eu não vou colocar para você no Brasileiro, ele está te fazendo mal, querida. Porque não vai fazer um cara de um. Não, ele foi para o Flamengo. No lugar de um cara que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Aqui ele já começou a encrespar com o Roger. Quero ver com quem ele vai encrespar. Ô, posso falar uma coisa? Foi uma, vale a pena. Esse papo do Marcos Braga com o André Sanches foi... Foi bom, hein? Eu vou te falar, foi também. Foi um caramba. Posso falar? Vem cá. Essa entrevista foi a melhor. Aconteceu há uma semana, não é? De ontem. Mas é muito interessante. Os dois juntos e um falando uma coisa, o outro rebatendo a assunção. Fato é que o Flamengo não dá para entender. A gente já se perguntou aqui inúmeras vezes por que o Dorival não permaneceu. Por quê? Qual foi o motivo? Ninguém esclareceu isso. Talvez algum dia saibamos. Futebol é isso. Mas como é que pode? O Flamengo foi atrás do Vítor Pereira, ele aceitou e ele continua no futebol brasileiro. Exatamente, Renato. Infelizmente, o futebol é assim, ou felizmente. Mas o Andrés foi correto. Treinador bom é o treinador que ganha. Ele ganhou alguma coisa no Corinthians ou não? Eu não lembro. Estou prosquisando aqui. Vou botar no Google. É VP, né? É VP. O bar não ganha nada. Eita! O bar não ganha nada. Eita! Eu vi aí o pessoal com 10 pênaltis, 12 pênaltis. Renato, eu só fiquei com uma dúvida. Bola bateu na barriga, goi na mão, pega aqui e na barriga. Quando o bom repórter Wellington Campos pergunta ao André Sanches, você vai contratar o bom que ganhou, então? Ele diz, não tenho dinheiro pra isso. Ele tá falando em nome do Corinthians ou da CBF? Se eu saiba, ele não tá em nenhum. Então, como é que ele vai contratar e diz, não tenho dinheiro? Ó, a gente tá trabalhando com o oficial e o extra-oficial. O Vítor Pereira era extra-oficial. Agora, já podemos falar com o Flamengo bancando a contratação. Mas o Andrés é da onde? Ele fala em nome do Corinthians ou da seleção? Vou explicar pra você em dois minutos. Por favor. Renovação e transparência. Ela está no clube já há quase 16 anos. E começou com o Andrés. Então, o grupo do Andrés continua comandando o Corinthians. Você entendeu? A chapa do grupo. Renovação e transparência. Então, ele falou em nome do Corinthians. Mesmo não sendo presidente, ele contrata, ele manda. Ele é o mentor da chapa. Agora, Ronaldo, você vai prestar atenção no que tem a dizer sobre o tema. Vítor Pereira, Corinthians e Flamengo. Essa novelinha. Você vai prestar atenção em Everton Guimarães. Ele vai falar sobre isso. Everton. É, Everton. Eu vou te ter uma... Você que adora esses babados, não é? É, ele ama esse tipo de assunto. Eu quero a sua opinião também. Renata, em primeiro lugar, elogiou-se tanto a maneira com a qual o Vítor Pereira se dirigia aos repórteres na coletiva. Eu estou dizendo de ser direto, de não dar voltas, de ser até, de certa forma, duro nas respostas. Ele foi um tremendo de um vaselina para não ser direto, não ser objetivo na resposta dele, de que não queria seguir no Corinthians. Agora, o que me causa um certo... Aliás, algumas coisas me espantam nessa história. A primeira delas. Por que ele não quis seguir no Corinthians? Porque o Flamengo ofereceu bem mais? Bem mais? Desde quando o Flamengo começou a tratar da possibilidade com ele? Ainda à margem do gramado, dirigindo o Corinthians? Isso ninguém vai saber, porque ele não vai contar para ninguém e o Marcos Braz também não vai contar para ninguém. Mas isso me intriga. E uma outra coisa me intriga muito mais. Você sabe quem está ganhando com essa história toda? O Corinthians seguramente não é. O Flamengo seguramente não é. Porque no Corinthians ele não ganhou nada, no Flamengo é projeção pura. Ninguém tem certeza de nada. Ele institucionalmente está ganhando uma força, Renata, que eu sinceramente não estou desprezando a carreira de décadas do Vitor Pereira, não. Mas ele está ganhando uma força institucional com esse rame-rame todo que o Corinthians não ganhou. Porque o Flamengo ninguém sabe se vai ganhar. Mas ele institucionalmente está saindo gigantesco dessa história toda, viu, Renata? É oficial, na ação. 2, não, 3. 3 de janeiro, o Vitor Pereira deve ser anunciado dia 3 de janeiro, uma terça-feira, né? Então, essa é a data que o Vitor Pereira deve ser anunciado, né? Então, aqui, o Vitor Pereira. Foi bom o Vitor Pereira trocar o Corinthians pelo Flamengo? Para o técnico foi bom. Para o Flamengo, se foi bom ou não, só o futuro dirá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo trocou o certo pelo duvidoso. Trocou o Dorival, que conquistou dois títulos. Conseguiu ajeitar a equipe, né? Conseguiu ajeitar a equipe, conseguiu fazer vários jogadores render novamente. Conseguiu levar o Pedro à seleção. Gabigol virou mais garçom do que goleador, né? Rodinei voou para caramba. Foi o melhor momento dele no Flamengo de 7 anos. Agora foi para a Europa. Léo Pereira, Thiago Maia, Felipe Luiz. Manteu uma regularidade ali, né? Pela certa idade já. O Arthur Lucas também cresceu, mas é um excelente jogador. E aquilo. E o Everton Beira voltou a jogar bem de novo, né? E chegou a seleção, né? A seleção não foi campeã. Chegou a final, foi eliminado pela Coraça, mas... Os jogadores conseguiram chegar a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo, né? Que é a oração deles. E aquilo. Vitor Pereira, espero que ele venha para o Flamengo. O ex-preparador do... O ex-preparador do... O ex-preparador que era do Jorge J.J., né? Vai retornar o Flamengo. Eu esqueci o nome dele. Depois eu vou soltar uma... Uma notícia aí na aba da comunidade. Depois vocês ficam ligados aí sobre isso. Então, a gente espera. A nação vai acudir, né? O Vitor Pereira. Vai acudir ele. Vai agradecer ele por ele ter vindo, sei lá o quê. Espero que ele possa fazer um bom trabalho. E conquistar títulos que a gente mais deseja, né? O Flamengo tem caixa para contratar bastante jogador. E para ajudar o Vitor Pereira a fazer um excelente trabalho. O maior problema não é a gente não questionar a qualidade do treinador. E em si, a parte de comunicação, né? O relacionamento que ele tem com os jogadores, né? No Corinthians teve um pouco de desentendimento com os jogadores, né? Espero que no Flamengo não acontecesse isso, né? Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Vai deixando aquele seu like aqui para ajudar o canal. E é isso aí, nação. Tamo junto. Saudações, Rubinhega. E um ponto aqui, rapidinho. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é isso aí. É o cavalinho do Flamengo aqui em cima. Sai para eu comemorar depois que você deixou o like. Tamo junto. Valeu!